Olá, eu sou Gisele Fasconcelos e estou produzindo uma edição no Pará, Networked Hack Lab. A proposta aqui é uma proposta de cartografia crítica, então é reunindo uma conjunção de pessoas, pensadores, pesquisadores, artistas, cineclubistas, hackers, pensando a realidade local, num contexto local e num contexto global. Então, a relação desse projeto, por exemplo, com o cineclubismo é intensa por uma situação de distribuição, principalmente pela falta de conectividade na localidade. Então, a gente tem um déficit gigantesco relacionado ao centro-sul e, obviamente, relacionado ao resto do mundo, principalmente o hemisfério norte, e que nos descontextualiza da questão da imagem Amazônia para o resto do mundo. A gente não tem o poder da comunicação ligado a uma potência informacional relacionada ao mundo, mas a gente tem um poder de distribuição local, que ele é muito face a face, ele é dado corpo a corpo. E essa riqueza, essa grandeza, essa tecnologia baixa que a gente usa, mas que é eficaz, ela é transformadora, ela é enriquecedora para o conhecimento local, ela é enriquecedora para o saber, para esse saber contextualizado. E o cineclubismo tem muito, muito a contribuir nessa história. Na verdade, ele já faz essa história.